Música Construído em 1855, ele chama a atenção de quem passa na BA 142. Existe apenas dois no mundo, um na Itália e outro aqui no Brasil, especificamente aqui no município de Mucujê, na Chapada Diamantina, Bahia. Você sabe do que eu estou falando? Se você é apaixonado por história como eu e curte conhecer as belezas naturais, você chegou no lugar certo. Esse é o canal Aventuras e meu nome é Jeanne Rocha. E hoje eu quero levar você, junto comigo, a conhecer um dos cemitérios mais bonitos do Brasil. Eu estou falando do cemitério Santa Isabel, aqui no Mucujê. Conhecido também como Cemitério Bizantino. Tomamos a BA 142, que nos leva em direção ao município de Mucujê, localizado a 479 quilômetros da cidade de Salvador, que fica perto dos municípios de Mandaraí e Igatú. Bem na entrada da cidade, somos surpreendidos por uma bela construção, o cemitério bizantino, que fica ao pé de um grande paredão. Construído no século XVIII, por conta do surto de cólera e varíola que atingiram o lugar. Por conta da epidemia, era necessário um lugar distante da cidade para enterrar os mortos. As lápides brancas imitem as pequenas igrejas góticas. A região de Mucujê foi um grande centro de extração de diamantes. A riqueza era tanta que os barões do minério deixaram registrado nos mausoléus do cemitério de Santa Isabel a sua riqueza. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano, do Oriente, durou de 330 a 1453 d.C. A cidade de Constantinopla, localizada na atual território da Turquia, era a capital administrativa e emergiu como uma nova Roma, após as conquistas dos povos germânicos que dissolveram o poder do Império Romano. A arquitetura bizantina foi desenvolvida durante o período da Idade Média. Suas principais características são os mosaicos e vidrificados, ícones, pinturas sacras e cúpulas. O período bizantino na arquitetura ficou marcado pela acessão do cristianismo e criação de novas técnicas construtivas. Alguns deles chegaram a trazer arquitetos do exterior para poder construir as suas sepulturas. Uma arquitetura singular que chama a atenção até os dias de hoje. Atenção até os dias de hoje. É mais um pedacinho da história do Brasil. Espero que você tenha gostado de embarcar comigo e espero ter agregado conhecimento em você, aventureiro, que acompanha todos os nossos vídeos aqui no canal. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas e se inscreva se você ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima aventura. Um beijo e até a próxima aventura. Tchau. Tchau.